O Milão Seus amigos sempre lhe falaram Em pratos típicos Desmaiou E foi levado para o camarim Uns juravam que era apendicite Outros diziam que era rim Ninguém desconfiava Que a sua boca estava cheia d'água Ninguém, ninguém, ninguém desconfiava Que a sua boca estava cheia d'água E o Milão Foi acordado pela produção Com a cabeça cheia de tempero E a barriga na mão Comeu escomiado Desfalcando a exportação Comeu, comeu Comeu escomiado Desfalcando a exportação Desmaiou E foi levado para o camarim Uns juravam que era apendicite Todos diziam que era rim Ninguém desconfiava Comeu, comeu Comeu escomiado Desfalcando a exportação Comeu, comeu Piano play Piano play E o Milão E o Milão Foi acordado pela produção Com a cabeça cheia de tempero Com a cabeça cheia de tempero E a barriga na mão La, 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 la Jorge Hay Música Música